Continuamos então, vamos ao próximo bloco, vamos ao terceiro bloco da nossa última aula aqui sobre modalização, do nosso curso de redação jurídica, do nosso curso de português, porém, belíssimo, né gente, é um assunto cá entre nós, assim, extraordinário, extraordinário. Vamos então a mais análises, não vamos perder tempo, venho aqui então para que nós possamos conversar. Aqui, salta aos olhos que é de seu interesse e legitimidade a busca pela recomposição dos danos sofridos, pelo evento danoso que acabou por torná-lo incapacitado de prosseguir em sua carreira de médico, retirando de uma hora para outra a sua fonte de subsistência, sem que estivesse preparado para tal fatalidade. Veja, este parágrafo aqui, parágrafo 10 de uma petição inicial, ele é extremamente, repito, extremamente, na própria palavra extremamente, eu já coloco a modalização, extremamente modalizado. Houve um molde aqui muito grande, né, da lógica do que o advogado coloca. Esse molde que está aqui, em salta aos olhos, a visão é a visão do advogado. Bem, o juiz provavelmente não vai escrever isso aqui, a não ser que ele tenha convicção no momento de sentenciar que de fato salta aos olhos. É engraçado, essas expressões, assim, eu digo engraçado até com aspecto modalizador, Essas expressões nós usamos muito no mundo jurídico e alguém já parou para se perguntar de onde veio isso? Você já parou para se refletir? Por que que essas expressões, salta aos olhos, elas são muito utilizadas no mundo jurídico? E será que, é a reflexão que eu peço aos colegas que estão aqui, será que o efeito dela é eficaz? Se, por exemplo, você colocasse alguma, ou os senhores colocassem algumas percepções, assim, é visível o que, é notório, é perceptível. Veja, perceptível gera menos marca de oralidade. Concorda? Então, é perceptível, não está muito ligado a essa repetição que acontece no mundo jurídico e só nós no mundo jurídico usamos esse salta aos olhos. Você não vê lá na planificadora um salta aos olhos que a carne é, não vai ver um diplomata aqui perto, no Itamaraty, dizendo salta aos olhos. Você não vai ver isso, você não vai ouvir isso. Então, implica dizer que essa expressão é uma expressão que está desgastada. Nós até chamamos isso na linguística de expressão catacrética, uma catacrese, uma esperta de catacrese, catacresia, de creptude, de decrépto, alguma coisa que está morta. Então, pode usar salta aos olhos? Pode, sem nenhum problema, não há problema em relação ao uso do salta aos olhos. Conquanto essa expressão salta aos olhos, ela tem um problema. Qual seja, ela foi demasiadamente desgastada. E esse desgaste que aconteceu nessa expressão salta aos olhos aqui, gerou, digamos assim, essa problemática da lógica que envolve a argumentação, a eficácia do processo argumentativo. Certo? Há em salta aos olhos efeito de modalização? Há. Poderia ter colocado uma outra expressão. É recomendável colocar. Ah, professor, mas eu gosto. Coloque, mas saiba do resultado que isso pode gerar. Ok? Juízes alguns mais técnicos, né? Eu, se fosse juiz, eu seria um juiz assim, mais técnico, a minha percepção como magistrada é de que isso não teria efeito. Por exemplo. Mas veja, olha, é pessoal. Para alguns magistrados, sim. Então, repito, aí é uma outra lógica, né? Dos cursos aqui do SERS. Gestão de escritório, tem que dominar, tem que ser inteligência. Hoje é tudo inteligência, informação. Falava sobre esse detalhe. A pós-modernidade está ligada à lógica da informação. Não existe possibilidade hoje de compreensão, de compreender efetivamente. Como é que funciona a mente humana sem informação, que vem de psicologia, que vem da própria antropologia, que vem da sociologia, que vem das ciências, de tecnologia da informação, TI. Tem que dominar. Então, salta aos olhos, que é de seu interesse e legitimidade. Então, veja, olha, é de interesse e, além disso, de legitimidade, é legítimo. Se é legítimo, ele vai ter que argumentar. Concorda? A palavra legitimidade no mundo jurídico, ela tem uma razão de ser. E essa argumentação vai ter que ser depois. O que? A busca pela recomposição dos danos sofridos pelo evento danoso, que acabou por torná-lo inapto. Então, é legítimo? É. Então, por que é que é legítimo? Porque, de repente, o advogado escreve isso aqui e depois ele não vai falar. Por que é legítimo? Então, vamos explicar essa legitimidade. Essa é a lógica. Não se diz que é legítimo? Então, explique essa legitimidade. Por que ocorre essa legitimidade? De onde vem essa legitimidade? Qual a razão de ser dessa legitimidade? Por quê? Porque do jeito que está aqui, ela está mais para a modalização do que para a não modalização. Ela foi usada, o objetivo de quem usou isso aqui, eu conversei com quem usou isso aqui, foi estabelecer a lógica da modalização. Essa é a lógica. Mas, será que foi modalizado? Pois bem, eu entendo que deveria ser sem a modalização, tecnicamente. A gente entende-se aqui que seria cientificamente não modalizado. Porque legitimidade é uma palavra que é típica do mundo jurídico, neste contexto especificamente. A busca pela recomposição dos danos sofridos. Agora, isso aqui tudo está ligado à não modalização. Isso aqui é não modalização dos danos sofridos pelo evento danoso. A palavra danoso já entra na lógica da modalização. Esse evento danoso é um que causou um dano. Então, não é modalização, professor? Realmente, não é. Você notou? Primeiro eu tinha falado. Evento danoso como um elemento modalizador. Mas danoso aqui, especificamente, é um evento que causa um dano. Agora, se eu digo, por exemplo, Nossa Senhora, mas isso foi danoso para nós. Só de falar o aspecto facial, a linguagem não verbal, já deixa clara essa ideia de que esse danoso aí foi bom. Mas evento danoso no mundo jurídico é o evento causador do dano. Então, evento danoso no mundo jurídico, se é aquele que é causador do dano, eu não posso falar em modalização. Vocês notaram como esse detalhe altamente interessante? Notaram como esse negócio é forte? Notaram como isso não é brincadeira? Notaram como isso é sério? Notaram como isso tem um nível de relevância muito grande? Repito, notaram como isso tem um nível de relevância muito grande? Tem que tomar cuidado, gente. Tem que dominar. Isso não é brincadeira. Os estudos de língua portuguesa, hoje em dia, relacionados ao mundo jurídico, e repito, tenho a honra de fazer parte desses estudos na Universidade Federal de Minas Gerais, são fundamentalmente sérios. Não é brincadeira. Não se pode mais brincar com linguagem jurídica. Eu acho que esses anos todos o que se fez foi brincar com linguagem jurídica. Respeitosamente, aquela história. Não, nós advogados sabemos português. Eu fico muito preocupado. Então, atenção. Que acabou por torná-lo incapacitado. Essa palavra incapacitado, ela pode ser provada, ela tem que ser provada, porque é uma palavra que está ligada à lógica argumentativa técnica, quer dizer, por que ele está incapacitado de prosseguir em sua carreira de médico. Retirando de uma hora para a outra. Interessante isso aqui. De uma hora para a outra. Então, eu vou até tirar esse amarelo aqui, porque isso aqui não é, de fato, um efeito alto de modalização. Esse de uma hora para a outra, sim. Ele tem uma lógica de modalização. Porque uma coisa é retirar, né? Veja, se ele tivesse colocado apenas o verbo retirar, e tivesse omitido esse de uma hora para a outra, veja só que interessante, mais uma vez, a omissão não tem a lógica, vou repetir, a omissão não tem a lógica, não tem o condão de também gerar modalização, o não dito também é gerador de modalização. O não dito é gerador de modalização. E se o não dito também é gerador de modalização, implica necessariamente dizer que o efeito dessa expressão, que é de uma hora para a outra, repito, o efeito dessa expressão, que é de uma hora para a outra, se estabelece, se fixa na presença. Uma hora para a outra é mais grave. Retirar sua fonte de substância é uma coisa, que de repente retira, mas ele teve tempo. Mas quando eu coloco de uma hora para a outra, o fato de colocar de uma hora para a outra já deixa clara a ideia de, nossa, aí é grave, porque como é que fica a família? Um médico costuma ter um rendimento alto no Brasil, é a grande tendência. Então, olha a quantidade de inferências, essas inferências que são, não há carretamentos lógicos, mas que são ligadas ao que nós já temos socialmente, a sociolinguística. É uma inferência muito ligada à lógica da intuição, da intuição. E aí o juiz fala, nossa, eu tenho uma irmã médica, eu tenho um primo médico, sei mais ou menos como é que funciona isso. Puxa, esse negócio é sério, viu? Entendeu? Então, a colocação da expressão foi perfeita pelo advogado que ele fez. Perfeita. É um elemento modalizador? Aqui sim. Veja, olha a diferença de de uma hora para a outra por salto aos olhos. É isso que eu quero mostrar a você. O salto aos olhos é uma expressão modalizante que não tem eficácia necessária. Já o de uma hora para a outra, essa sim é uma expressão modalizante que tem sim uma lógica muito interessante. Esse salto aos olhos é ruim, é catacrético, mas o de uma hora para a outra não. Parece-me que o de uma hora para a outra tem uma percepção muito melhor, muito mais aprofundada, muito mais eficaz nessa lógica que envolve a modalização. Isso é lindo. Isso é lindo. Repito, isso é lindo. Não é assim, outra coisa senão lindo. Vou repetir. Não é outra coisa senão lindo. O negócio é lindo. É extraordinário. É lindo. Repito, é extraordinário. Bem, a sua fonte de subsistência, essa lógica de fonte de subsistência tem um caráter intermediário de modalização sem que estivesse preparado para tal fatalidade. Bem, aqui é um caráter de não concisão. Porque se eu digo, retira de uma hora para a outra a sua fonte de subsistência, para que escrever sem que estivesse preparado para tal fatalidade? Gente, a verdade é que, no fundo, no fundo, ninguém está preparado para fatalidades. Entendem o que eu estou dizendo a você nesse contexto? Não, mas pode existir fatalidades para as quais eu estou preparado. Alguém está doente há muito tempo e aí morre. Mesmo assim, percebe que é uma surpresa, tanto é que é um choque. Agora, há pleonasmos, que é o caso aqui, que são pleonasmos importantes, são pleonasmos didáticos do ponto de vista da formação do pensamento. O pensamento é formulado com a finalidade de quê? De que alguém seja efetivamente convencido. Em Goiás, é muito comum as pessoas falarem assim, ah, volta para trás, menino, volta para trás. Uma coisa é falar, volte, volte. Mas volta para trás, a percepção de oralidade indica aí que é uma ordem. Note que é interessante. Mas é uma ordem muito mais afetiva do que volte. Em Goiás, se você disser a alguém, volte, o caráter é absolutamente ditatorial, imparcial, longínquo. Mas se você fala, volta para trás, você vai perceber. É geralmente uma mãe, uma tia, um amigo falando. Há um caráter de imperativo, mas esse caráter de imperativo, que envolve esse volta para trás, é diferente do caráter imperativo que envolve o volta. Por quê? Porque existe um caráter afetivo nesse volta para trás. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo para trás, sendo um pleonasmo em relação à volta, a utilização dele naquele contexto produz uma perspectiva modalizante eficaz. Notaram como é interessante? Está vendo como tem que ser inteligente? Não dá para ficar certo e errado nessa lógica da modalização. Essa postura de certo e errado é uma postura que, para a gramática tradicional da língua portuguesa, é fundamentalmente importante porque, repito, a norma padrão da língua portuguesa gera poder. Então dizer, ah, não, o que importa é a comunicação, não tem que saber gramática. Eu ia falar estúpido, mas uma aula de modalização. Não, vou usar. Isso é estúpido. É claro que quando eu falo isso, isso é estúpido. Estou fazendo metalinguagem aqui agora. Eu estou agredindo a quem pensa de forma diferente, não estou? Eu não vou fazer isso porque eu procuro ser um cavalheiro. Mas só para provar a você como é que funciona o discurso. Como é que funciona a teoria? Como é que funciona a análise discursiva? Como é que funciona essa perspectiva, repito, de análise do discurso? Como é que a análise do discurso efetivamente funciona? Uma coisa linda. É uma coisa de outro mundo. Para muita gente no Brasil. O Brasil não estuda isso aqui. O Brasil não se estuda isso aqui. Nos Estados Unidos esses eventos já são estudados com muito mais eficácia. Pois bem, vamos lá. Tem-se resumidamente que a agravante, aí houve um problema aqui, lamentavelmente, em relação a essa vírgula, isso aqui gera, está vendo? Falava da questão da gramática normativa, gera um desgaste. O juiz leia isso aqui, fica bem chateado. Nossa, é muito ruim. Então, tem-se resumidamente que a agravante propôs a ação de reparação de danos morais e materiais em razão de acidente ocorrido, de acidente ocorrido, em uma das piscinas do Hotel X, aonde escorregou, Deus do céu, outro problema, né? Onde escorregou, em uma das muitas poças de água que se acumulavam na borda de piso liso e perigoso, sem nenhuma placa de sinalização, informando se se tratar de piso escorregadio. E caiu da própria altura, batendo fortemente com a cabeça no piso, desmaiando por vários minutos e começando, evidentemente, a sangrar pelos ouvidos e nariz. Veja só que interessante. Isso é muito interessante, muito lindo, muito lindo. Antes de entrar na modalização, permitam-me aqui fazer uma lógica sobre a concordância. Vocês me permitem, nós conversamos sobre isso, porque vocês devem ter estranhado uma passagem que é pelos ouvidos e nariz. Pelos ouvidos e nariz. Está correto? Sim, está correto. Pelos ouvidos e nariz, também está correto. Ocorre que o que vai ser dito são coisas diferentes. Porque em uma consultoria me perguntam exatamente isso. Pelos, ouvido e nariz. O pelos que está aí, está ligado a por mais oso. O oso é artigo. E esse artigo que está em pelos, ouvido e nariz, indica a percepção das duas coisas. Nós chamamos de concordância gramatical. E quando eu digo pelos, ouvido e nariz, pode ser um ouvido só, e por isso a ambiguidade, concordância com o mais próximo, ou os dois ouvidos, viu gente? Só para ratificar. Não é só um não. Pelos, ouvido e nariz, o fato de colocar o osso indica os dois. Mas quando eu coloco ouvidos, e coloco a desinência, a marcação desinencial retira a ambiguidade de natureza morfossintática e dá a ideia de que sangrou pelos dois. Isso pode ser importante? Pode, porque às vezes sangrou só por um efeito médico. É um. Se sangrou pelos dois, o efeito pode ser outro. O grau de indenização pode ser maior, porque o risco que se correu é maior. Então note só como uma concordância pode ser, como é que é o nome? Modalizadora. A colocação de uma desinência pode estabelecer a lógica da modalização. Uma desinência. Pode modalizar. Notou? Uma desinência pode estabelecer uma lógica de marcação modalizadora. É lindo. É lindo. Agora, aquele detalhe. Tem que pensar. E muita gente pensa? Não. Escreve, 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 escreve. Ah, mas não dá tempo. Ah, não dá tempo. É aquele detalhe. Eu fico incomodado com muita gente. Então, ok, não dá tempo de dar uma boa aula, não dá tempo de preparar um bom material. Claro que dá tempo. Dá tempo para quem é profissional, para quem é sério. Sabe? Sério. E eu penso que ganhar dinheiro existe seriedade. Até pouco tempo, não necessariamente. Mas hoje, as pessoas são bem informadas. Às vezes, o colega chega ao seu escritório e sabe mais do que você. Porque o tio dele é juiz, a mãe é promotora. E ele tem muitos amigos que fizeram direito. Ele fez direito, mas não advogou. E ele sabe isso, tem uma noção muito boa. Então, eu sei. Eu não vejo futuro para profissionais que não sejam de altíssimo nível. Não vejo. Ainda mais com a inteligência artificial vindo aí. Eu não vejo. Não vejo. Assim, eu fico, meu Deus, não vejo. Bem, vamos lá. Tem-se resumidamente. Pergunto. Esse resumidamente que está aqui, qual que é a percepção sobre ele? Ele é ou não é um elemento modalizador? Poderia dizer, tem-se que é agravante, propôs a ação de reparação. Olha, ele é um elemento modalizador, sim. Principalmente porque ele atinge o cérebro de magistrados que gostam da objetividade. Porque o sujeito está lá, o juiz está lá. O sujeito não, o modalizador, o sujeito. O juiz está lá como o próprio poder judiciário, com um monte de autos processuais, cujos processos são complexos. E, ah, muito complexos, e quanto mais resumir, melhor. Então, a lógica do resumidamente auxiliaria no processo. Entende? Eu vou ler de outra forma. Resumidamente. Mas tem que resumir. Porque senão, de repente, fala assim, ah, tem-se resumidamente, mas aí você vai olhar 20 páginas. Que resumo é esse? E aí é pior. Aí o tiro sai pela culata. Por quê? Porque não é resumidamente, você falou que é resumidamente. E mentira, vocês sabem, é algo que é inadmissível. Que tira toda a credibilidade de alguém. Claro, a credibilidade está ligada à ideia da transparência. Esse aqui é o detalhe interessante. Transparência. Credibilidade está ligada à transparência. Então, não necessariamente, nem todo mundo vai gostar. Mas tem-se crédito. Mesmo aquele que discorde. Certo? Então, tem-se resumidamente que a agravante propôs a ação de reparação de danos morais e materiais, ou melhor, materiais e morais em razão de acidente ocorrido em uma das piscinas do hotel. Veja que tudo isso aqui, inclusive pela ausência até mesmo do artigo, nós vamos observar aqui, em razão de acidente ocorrido, até mesmo a perspectiva do artigo, indica a ausência de modalização. O caráter descritivista aqui é muito grande, porque é para o juiz entender efetivamente. Nesse momento aqui, usar modalização não é bom. Você está descrevendo o fato em si. Esse é o momento de descrição do fato, aliás, do fato não, do local em si. A perspectiva do local. Aí, quando ele vai se aprofundar no fato, na relação com o local, vou repetir, do fato, na relação com o local, aí sim, ele vai estabelecer modalização. Quer ver? Atenção. Piso, liso, ok, não há modalização, mas ele já fala perigoso. O que é perigoso? Aí ele não fala depois na nota de rodapé. Isso é que é complicado. Não dá tempo, não vou discutir mais sobre isso. Você fala na nota de rodapé. Já adianta que dá. Eu tenho nos escritórios em que eu assessoro, pessoas que fazem isso. Conclusão, dá. E gente que trabalha muito, advocacia muito pesada. E também há quem trabalha advocacia boutique. E aí é questão da qualidade. Sem nenhuma placa de sinalização, gente, esse sem nenhuma placa de sinalização é absolutamente modalizador. Absolutamente. Nossa, isso aqui é de uma modalização extraordinária, porque sem nenhuma placa de sinalização, teria que ter. Mas mais do que isso, ele vem e modalizou mais ainda. Colocou uma oração adjetiva, reduzida ao gerúndio. Sem nenhuma placa de modalização, que sinalizasse, que informasse. Aqui o ideal seria que se informasse, se tratar de pisos corregadios, ou tratar-se de pisos corregadios. Essa é a forma ideal. Isso aqui tudo reforça o efeito modalizante. Aí vem, volta para a não-modalização. E caiu da própria altura, batendo fortemente, fortemente, nossa, só de olhar essa palavra fortemente, a gente percebe que, nesse momento, ela foi muito bem empregada, altamente bem empregada. Esse fortemente aqui estabeleceu quase que impacto. Não sei se vocês perceberam, sabe? Quando ele colocou fortemente, eu percebi a cabeça batendo. É uma coisa... Eu gosto de texto, gosto de direito. Então, essas leituras, para mim, indicam a lógica da imagem, do aspecto imagético. Hoje, coloca lá o QR Code, o advogado explica ao juiz, explica ao magistrado. Essa lógica de explicar ao magistrado é interessante, porque, em regra, não deveria. Deveia escrever de uma maneira tal que fizesse, como dizemos nós, saltar aos olhos, implicando com isso, do magistrado, a lógica da cena em si. Então, esse fortemente aqui, ele é muito forte, vamos colocar assim, para que se perceba o caráter modalizante. Com a cabeça no piso, desmaiando por vários minutos. Se você coloca desmaiando, ok, desveando por vários minutos, isso aumenta uma lógica do juiz, que, nossa, que perigo isso aqui. Que perigo. Então, esse por vários minutos não foi colocado à toa. Esse por vários minutos foi colocado intencionalmente. A finalidade desse por vários minutos é estabelecer intencionalmente mesmo, intencionalmente, como é que funciona o negócio. É a intencionalidade, repito, que gera a lógica do negócio, certo? E começando imediatamente, veja só que interessante, foi depois, não. Foi imediatamente. Isso pode ter alguma consequência? Pode. A questão é que isso aqui tem que ser explicado, sabe, assim? Para o magistrado, faltam muitas explicações. Muitas, 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 muitas. Porque, o que o magistrado quer? Os colegas que são magistrados sabem do que eu estou dizendo. Os magistrados não querem que você fique colocando repetição de fundamento jurídico na perspectiva do fundamento como o dispositivo legal em si ou até mesmo entendimentos. Se ele for repetitivo, então, é uma coisa absurda, tem que ser alguma coisa nova. Então, em vez de ficar enchendo a sua petição inicial com essas coisas, o que você vai fazer? narre mais. A importância do caráter narrativo para a petição inicial é uma coisa fundamental. Então, quando você narra bem, quando você, que é advogado, consegue explicar por que que imediatamente, por que que fortemente, e de que maneira isso vai comprometer efetivamente, por que o dano que foi causado foi um dano muito grave, qual a razão disso? São essas explicações em nota de rodapé, ou até mesmo na continuidade textual, é que vão dar a você o nível de fortalecimento maior na perspectiva modalizante. Essa é a lógica. Os senhores entendem como isso é interessante? Muito interessante, não é? Isso é lindo. Isso é uma coisa, assim, incrível, não é? Incrível. Incrível. Meu Deus do céu. Bem, um extremamente modalizador é esse aqui. Nós já falamos sobre isso. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, direito, da vara, cível, da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. Já falamos sobre isso, já discutimos sobre isso. Tem que tomar cuidado, muito cuidado, repito, muito cuidado em relação a essa estrutura que está aí. Você tem, inclusive, um material, eu passei a você esse material, há um texto meu, eu escrevi esse texto para o Migalhas, você vai entrar no Migalhas sobre o uso correto do Excelentíssimo. Migalhas, para quem não sabe, eu acho que todos vocês que fazem a linguagem jurídica sabem que no Migalhas há a lógica de se discutir com profundidade a língua jurídica, a redação jurídica. Então, eu escrevi um texto para o Migalhas falando sobre o uso correto do Excelentíssimo. Eu queria que você fosse lá. coloque aí na internet o uso correto do Excelentíssimo Professor Carlos André e você vai perceber claramente esse detalhe. Caso você não ache, entre no meu Instagram pessoal, que é Instituto Carlos André, é Professor Carlos André Oficial e lá no meu Instagram o texto foi postado. Da mesma forma, Instituto Carlos André o texto foi postado. Então, tente achar e leia e veja o que você pode perceber. Da leitura desse artigo, nós já até discutimos sobre isso, mas a leitura desse artigo você volte aqui e veja e você verá claramente que Excelentíssimo, meus diletíssimos colegas, é um modalizador. É um modalizador, inclusive, que embora haja, por esse modalizador, uma perspectiva de tradição e muitos entendem, na minha concepção, equivocadamente, provo, procuro provar isso no artigo, equivocadamente, essa lógica do Excelentíssimo, essa lógica do Doutor, procuro provar isso, não precisa, neste momento, do Doutor, o Doutor pode até ser utilizado na língua falada, no dia a dia, e explica o porquê dessa estrutura, já expliquei lá no artigo, e até aqui mesmo, quando eu falei sobre o plano de tratamento, você vai se lembrar, quem não viu, volte lá e veja, esses elementos são absolutamente modalizadores. Na audiência, senhora juíza, senhor juiz, não é? na língua oral, agora, meus diletíssimos colegas, vocês já sabem que o endereçamento não é esse aqui, o ideal seria ao juízo da vara cível da comarca de Goiânia, não é? Ao juízo da vara cível, essa é a lógica, ao juízo da vara cível, essa é a perspectiva lá no cabeçalho da petição inicial. Então, eu volto a falar sobre o assunto e indico exatamente com vocês agora o caráter modalizador, como é comum o caráter modalizador dessa expressão. O que é pior ainda, porque não é só um desvio do ponto de vista do tratamento em si, mas além do desvio do tratamento, há também um desvio da perspectiva da modalização. Quer dizer, qual é o efeito que você cria quando você chama um magistrado de excelentíssimo? Qual é o efeito? Aquele artigo sexto lá do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele é quebrado, porque nasce aí estou falando de linguagem e aí não se pode discutir. Não estou falando dos aspectos formativos, eu estou falando de linguagem gerativa, de língua comum, de efeito de sentido, de semântica formal, gera imediatamente essa lógica de inferência, de inferioridade. É natural, ele não se chama assim, entendeu? É muito lindo, não é gente? É muito lindo. Certo? Vamos continuar. Prática, 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 como diz Drummond, tem que suar, tem que suar camisa, tem que escrever, não é inspiração, escrever não é apenas inspiração, escrever é dedicação. Já voltaremos. Obrigado. Obrigado.